Para fazer o ganache eu vou misturar 200 gramas de creme de leite já pré-aquecido no micro-ondas Com 300 gramas de chocolate meio amargo Aqui eu vou misturar esse creme de leite Nesse chocolate meio amargo, pode perceber que o creme de leite estava quente e o chocolate já está derretendo Então vamos misturando aqui, essa é a primeira fase para fazer o ganache de chocolate para colocar no panetone Eu tenho de ingredientes 200 gramas de creme de leite, pode ser de caixinha 300 gramas de chocolate meio amargo, como vocês viram, pode ser em dragias ou picadinho E aqui já está incorporando esse creme de leite no chocolate Então está bem mexido, está bem emulsificado E eu vou deixar agora reservado para fazer o corte no panetone Então vou deixar aqui do lado Agora nós temos um panetone normal que você compra no supermercado Esse daqui eu comprei chocotone Aqui em casa todo mundo gosta de chocotone E eu vou cortar uma tampa desse chocotone Não precisa ser muito, muito profunda Mas tira uma tampa do chocotone Pode perceber, ficou a tampa E com a faca eu vou fazer um pequeno buraquinho nesse chocotone Para tirar um pouco de miolo dele Vou tirar esse miolo Vou deixar reservado E agora, depois de estar pronto esse buraquinho Eu vou pegar o nosso ganache de chocolate Aqui eu vou abrir um pouco mais Porque a quantidade de ganache que a gente tem é bastante Então vou fazer aqui um buraco Vou escavar Deixa eu só pegar uma colher Para tirar aqui o restante de panetone que ficou dentro Pode perceber, pessoal, que tem um buraquinho bem escavadinho Não vai até o fundo, hein? É um buraco que não pode ir até o fundo Ele tem que ter uma profundidade Agora eu vou encher o nosso ganache Cobri bem Coloco a tampa novamente Volto e coloco o panetone para fechar Para ele não ficar com buraco Faz uma caminha aqui, ó Bonitinha para ele não ficar com buraco Passo mais um pouquinho de ganache em cima Para dar uma seladinha Faz um pouquinho de ganache Fecho aqui Dou uma seladinha E agora eu coloco a nossa tampinha do panetone Tá vendo que ele tá bem bonitinho, né, pessoal? Com isso eu coloco o restante do ganache Para fazer aquela cobertura Raspa bem para não ter nenhuma sobra aqui na nossa tigela E aos poucos você vai dando batidinhas Para ele ir escorrendo Olha que lindo que fica Ele tá aqui escorrendo Já dá uma ligeira mexidinha Para ele ir escorrendo Para ele ir escorrendo, ó Que bonito que ficou E aí eu tenho algumas coisas para decorar Blowsons da Calebo Psical A gente vai aí generosamente Fazendo essa decoração de Natal Olha que lindo que fica Combina muito bem Dá um destaque Depois eu tenho o chocolate granulado Meio amargo Ai, que delícia Também faço Essa decoração E aí, para finalizar Põe mais um pouquinho de Blowsons Que essa cor vai dar diferencial Tá E aí, para finalizar Eu coloco uma cerejinha No meio Que é a cereja do panetone Gente, gostaram? Fácil de fazer Rápido Barato E saboroso Para sua ceia de Natal E aí, para finalizar Tá E aí, para finalizar E aí, para finalizar